Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desejo uma feliz semana para vocês, pessoal. E hoje eu venho cumprir um desafio da minha amiga Luciana, minha querida do canal Luciana e suas orquídeas e artesanatos. Ela me convidou a participar desse desafio para mostrar as minhas orquídeas que ganhei de pessoas especiais. E começo com essa, pessoal, que ganhei de pessoas que eu tenho um enorme carinho. Faz uns três anos que elas me deram, com mais umas duas, uma falianópolis e uma denfal. É minha amiga Fábio, minha amiga Iris, minha amiga Denise e minha amiga Fátima. Elas são muito especiais para mim. E sabem como eu gosto de orquídeas? Estão sempre me presenteando. Este aqui é um sapatinho vinho, lindíssimo, que ganhei do meu filho. Olha só, como é bom ganhar presentes, né? Ainda mais de pessoas especiais, né, pessoal? Essa daqui, ganhei da minha mãe. Ela está acabando a floração, ó. Vejam, ó, pessoal. Nossa, ganhei muitas, muitas orquídeas da minha mãe. Ela sempre, sempre, ela sabe que eu amo, né? E é sempre que ela pode, ela me dá. Olha que linda. Essa daqui, pessoal, essa linda, ganhei de uma pessoa muito especial também, que é a minha irmã, a Zane. Olha só que linda, gente. Abrindo ainda os botões. Muito linda, né? Essa aqui, também maravilhosa, ganhei da minha cunhada. Na realidade, ela me trouxe, ela ganhou e me trouxe pra me cuidar. Faz uns dois anos já. E é, deve ter florido já umas duas, três vezes comigo. Olha que linda. Minha cunhada Mônica. Muito especial também para mim. Olhem essa, pessoal. Olha que lindo, que maravilhoso. Ganhei das minhas queridas amigas, nós trabalhávamos junto, a G e a Nega. Pessoas muito especiais que eu guardo na lembrança com muito carinho. Até hoje, a gente continua a nossa amizade. É a minha cimbide amarela, entolcerada. Já fiz diversas mudas, já dei para diversas pessoas especiais para mim também. Ah, eu tenho uma amiga que me presenteia com muitas, muitas orquídeas. Já ganhei várias delas. Olha só, essas três aqui não estão com flores, mas são merecedoras de eu mostrar. É a Luna, minha querida amiga Luna. Ela ama orquídeas também. E assim, quando ela consegue alguma mudinha ou dela mesma, ela já me deu várias. Esse sapatinho que está lindo. Esse oncídio faz pouco tempo, gente. Eu nem replantei ainda. Essa semana ela me trouxe. Deixei aqui, mas eu vou replantar. Este aqui, outro, também que eu já postei vídeo aqui, que eu fiz o replante. Olha como é que eles estão. Olha as raízes, os brotinhos crescendo. Olha que lindos. Então, assim, sou imensamente grata por ela. Ela sabe que eu amo orquídeas e sempre ela me traz. Muito obrigada, Luna. Essa daqui, esta, esta, eu ganhei do meu marido de aniversário. Ele sempre me presenteia. Sempre me presenteia com orquídeas lindas. Olha só. E aí, pessoal, eu quero convidar, eu gostaria de convidar, para continuarmos com esse desafio, né? Com mais quatro canais de amigas. Eu vou colocar o link delas aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vocês podem ir visitá-las, né? Que elas têm umas orquídeas lindas também. É a Sandra Silva Orquídeas. O Recanto das Orquídeas. Divina Eterna Flor. E Adriana Estevam Estevam. Tá? Eu gostaria muito que elas continuassem esse desafio. Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos bem. Tenham uma semana abençoada. Com muita luz e muita flor em suas vidas. Um abraço a todos, com muito carinho. E até o próximo vídeo.